Não vai existir Não vai existir Poderia ter beijado Se um milhão de bocas Não vai existir Como eu faço Pra esquecer você Se teu beijo não sai da minha boca Se teu cheiro não sai da minha boca Na farmácia eu não fiz de remédio Pra amenizar essa E eu estou sentindo aqui dentro Vem pra cá matar essa Vontade de te ter Que sabe que eu não sei comigo, bebê Não poderia até beijar Mas se um milhão de bocas Porque igual a sua Não vai existir outra Não poderia até beijar Mas o... Por quê? Porque igual a sua Não vai existir outra É só você Só você Só você Na farmácia eu não fiz de remédio Pra amenizar essa saudade Eu estou sentindo aqui por dentro Vem pra cá matar essa Vontade de te ter De te ter De te ter Não poderia Mais de um milhão de bocas Porque igual a sua Não vai existir outra Eu poderia até beijar Eu poderia até beijar Por quê? Porque igual a sua Não vai existir outra Porque é só você Só você Só você E o céu que a sua 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 Tá chegando mais um sucesso pra galera